Managers devem constantemente fazer decisões sobre a entidade de sua responsabilidade. Eles têm que decidir entre uma ou outra solução. O objetivo da contabilidade é proporcionar a informação que é necessária pelo proprietário do negócio para gerar e fazer decisões. Mas o que é a contabilidade? É um sistema de informação que mesura, processa e comunica a informação com os usuários com o objetivo de fazer decisões. Quem são esses usuários? Tipicamente, nós pensamos apenas pessoas com existência física, como você e eu. Mas as empresas e o governo são também usuários dessa informação. Os usuários podem ser divididos entre usuários internos, pessoas dentro da organização, como gestores, diretores, usuários e usuários externos. As pessoas fora dessa entidade. Como clientes, suplementos e governo. Normalmente, a contabilidade é dividida em categorias de contabilidade de contabilidade e contabilidade financeira. A contabilidade de contabilidade oferece usuários internos com informações. que elas nos dizem como eles foram feito no passado e o que podem esperar no futuro. A contabilidade financeira gera reportes e os comunica a contabilidade externos para os usuários externos, para que possam avaliar como bem o negócio tem atingido seus objetivos. A contabilidade financeira seria uma ciência exata, como a matemática, para sua utilização de números, ou uma ciência social, por sua relação com a sociedade. A contabilidade é uma ciência social porque estudia a evolução dos serviços que sofrem a influência humana. acções, decisões, decisões que influenciam o resultado final. As pessoas que criam ou responsáveis por qualquer propriedade eram aquelas que encorajavam a emergência da contabilidade para melhor medir e gerar suas cidades. as pessoas, para poder explorar suas cidades. Obrigada, pessoal! Atual. 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 Tchau, tchau.